E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi Coelho, diretamente da Gencom, em Indianápolis. Estou aqui com o meu amigo Fábio Tola. Fala, pessoal. Que é desenvolvedor da Semão, podemos chamar assim? Sim, sim, sim. Desenvolvedor e criador, né? A gente faz os dois. A gente cria jogo e a gente refina eles, dependendo do título. Boa. Que é também responsável pela criação e desenvolvimento do Trudvang. Isso, é Trudvang. Trudvang! Tem que falar com um som mais viking, né? Viking, né? Se ele é viking, tem que ser Trudvang. Trudvang! Então, ó, que é essa caixa pequena aqui que vocês estão vendo, que está sendo demonstrado aqui na Gencom e está com financiamento coletivo aberto, mas não por muito tempo, principalmente de acordo com a velocidade que eu editar esse vídeo e colocar no ar. Mas o Kickstarter termina no dia 14. Dia 14. 14 de agosto. Se você estiver vendo o vídeo, há tempo de dar o seu apoio lá. Vai ter o link na descrição desse vídeo. E aqui nesse vídeo a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o jogo, que é uma revolução dos board games, Fábio. Podemos chamar assim? É um monte de coisas que a gente queria muito fazer, já fazia tempo, e aí nos últimos seis meses a gente conseguiu permissão da empresa para tocar o projeto. Boa! O Trudvang, que ele é, ele é uma aventura, né? Ele é um jogo Legacy. Entre outras coisas, né? Ele é um jogo de aventuras no mundo aberto, então você pode imaginar um MMO, um jogo onde você vai explorar o mundo, o mundo é vivo, então as coisas vão acontecendo no mundo conforme vocês viajam, e além disso ele é um Legacy não destrutivo. Que é uma coisa que a galera costuma reclamar, né? Ah, mas aí eu vou rasgar as cartas, eu vou destruir meu tabuleiro, eu fico com pena. Nesse jogo aqui você altera os componentes do jogo sem danificá-los, né? Foi a nossa ideia inicial. A nossa ideia inicial é, eu quero fazer um jogo assim, mas eu quero que ele não seja destrutivo, porque como existem muitas aventuras diferentes, a gente quer que as pessoas acabem uma campanha e falem putz, a gente acabou a campanha desse jeito, encontramos esse final. Como eu posso fazer isso diferente? Vamos começar de novo? Vamos começar de novo. E você pode iniciar uma campanha com um grupo, ter missões paralelas em que você vai alterando também as condições do mapa, que vão interferir na campanha principal do grupo, né? Como que você falou, é um MMO, né? Sim. Pra quem tá acostumado com MMO, tá lá jogando online, desligou o mundo e continua. Só você que não tá jogando. Esse jogo tem essa característica também através das missões paralelas, né? Perfeito. O que acontece é assim, na sua primeira aventura, você só vai ter desbloqueado a aventura 1. Então você vai fazer a aventura 1 e dependendo do que acontece na aventura 1, você vai abrir outras aventuras disponíveis. Vamos supor que a sua aventura 1 foi mais ou menos legal. Então você só tem a aventura 3 disponível em seguida. Mas vamos supor que na aventura 1 você descobriu, por exemplo, a grande montanha dos anões. O jogo vai perguntar pra você no fim da primeira aventura, se você descobriu a grande montanha dos anões, também você vai ter como disponível a aventura 8. Se você encontrou o martelo dos anões, a aventura 12 vai estar disponível. Se alguém morreu na aventura, você precisa ressuscitar a pessoa, talvez. A aventura 3 também está disponível pra desbloquear aquele personagem de novo. Então as aventuras vão se abrindo dependendo do que aconteceu na sua aventura anterior. E aí com isso o mundo vai se modificando. E vamos mostrar então pra galera como é que essa aventura vai se modificando, né? Por que a gente altera os componentes e não danifica o jogo, né? É um mecanismo físico novo, na verdade, que a gente emprestou de um outro jogo e melhorou um pouquinho. Basicamente o que você tem é, vamos supor, você pegou a carta de história e encontrou a fonte, né? Então você vai colocar a fonte em uma região, essa fonte tem um poder especial, e essa fonte vai ficar aqui pra sua aventura e pra todas as próximas aventuras que acontecerem. Você pode fechar o tabuleiro e a carta vai ficar aqui pra aventura seguinte. Feito. Quando acabou a partida você dobra o tabuleiro e quando você abrir e for fazer uma outra aventura qualquer, essa fonte, esse castelo, essa coisa ainda vai estar no mapa. E não é só o mapa que ele é permanente. Você tem aqui no tabuleiro de histórias coisas que acontecem e que vão ficar pras próximas aventuras, mesma coisa pros turnos. Por exemplo, o grupo que acabou de jogar ganhou uma infecção. Eles não conseguiram a cura da infecção. Então o grupo seguinte que for jogar vai começar com a mesma maldição, com a mesma infecção, e eles precisam encontrar no tabuleiro um jeito de curá-la. E enquanto não resolver isso, vai ficar aí, né? Fica lá. O jogo só tem dois turnos básicos que você viaja e você interage com o mapa. Todo o resto pode ser mudado, vai ser alterado conforme a campanha rola. Monstros também. Os monstros eles vão evoluindo ou vão diminuindo de força conforme coisas que acontecem no tabuleiro. Vamos supor que você destrói o grande templo do Necromancer. Todos os esqueletos do jogo são substituídos por uma versão de esqueleto muito mais fraca. Muito bom. Então são coisas que você vai construindo de evolução de história, né? Monstros que você vai matando ou não e problemas que os jogadores precisam resolver ali. Perfeito. Isso também com miniaturas. Nosso clássico, né? O padrão C-mon de miniatura. E esses monstros vão aparecendo ao longo da campanha, né? Isso. O que está no tabuleiro e o que está aqui do lado é o que vem na caixa básica. Mas é claro que a gente sempre exagera no número de miniaturas. Então no nosso Stretch Goal a gente tem dúzias e dúzias de miniaturas estas que são incorporadas ao jogo com aventuras paralelas. Então você consegue parar sua campanha no meio, fazer uma aventura paralela e ou ganhar coisas boas da aventura paralela ou, sem querer, se você perder, trazer monstros mais difíceis ainda da aventura paralela para a sua aventura principal. Quando a pessoa compra o jogo, porque os jogos Legacy tem aquela coisa de você não abrir a caixa tal, tem isso também? Tem algum componente que é secreto até a pessoa chegar ou não? Não necessariamente secreto, mas a gente vai ter um deck com 450 cartas e é desse deck que você vai encontrando os próximos eventos, as próximas coisas que acontecem no tabuleiro. Então a gente tem, na verdade, dois pedaços secretos. O deck com 450 cartas e o livro, né? A gente tem um livro que vai ter aproximadamente 150, 200 páginas, que é o livro de histórias. Então, o Choose Your Adventure, né? Aquela série de livrinhos de escolha a sua própria aventura, ela aparece aqui no livro. Você lê o primeiro parágrafo, o primeiro parágrafo te ensina como fazer o setup e como preparar o começo daquela aventura e dá uma série de opções para os jogadores. Você prefere fazer isso ou fazer aquilo? E com base nessas escolhas, o tabuleiro vai mudar, os inimigos vão reagir diferentes, mais coisas vão aparecer no mapa. E tem as fichas dos personagens, né? Que tem classes diferentes, né? O jogo vem com seis classes, sendo que você só pode jogar em quatro pessoas, então você vai sempre usar quatro classes sem nunca repetir as classes. E o que a galera vai encontrar aí nas metas estendidas do financiamento coletivo? Até agora, o que a gente liberou? A gente liberou expansões, né? Então a gente tem duas expansões. Cada expansão abre um mapa novo, né? Ele estende nosso mapa ou ele dá zoom em certas regiões. A gente já tem de expansões, a gente usa os tokens de papel na caixa básica, mas você pode fazer o upgrade para pegar os tokens plásticos. Por enquanto é isso, mas a campanha ainda está rolando, então muita coisa vai aparecer para os próximos dias. Muito legal. Então, Trudvang? Trudvang! Legends! Por que é Legends? Porque, na verdade, o seu personagem... O jogo se passa em eras, então o seu personagem eventualmente, conforme ele vai subindo de nível, ele vai envelhecendo e você pode se tornar uma lenda. Quando o seu personagem se torna uma lenda, ele sai do tabuleiro, ele vai para o tabuleiro das histórias e você, na verdade, dá uma bênção, dá um poder para todos os outros jogadores. E aí o jogador, ele começa a jogar com o filho daquela lenda. Então você vai ser Ragnar, filho de Ragnar. E você vai continuar a aventura seguindo as lendas do seu pai com o mesmo equipamento que o seu pai usava. Então eu posso jogar com o Davidson. Son of Davidson. Eu posso jogar com o Tola-san. Filho do Davidson. Filho do Davidson. Então, galera, Trudvang Legends no financiamento coletivo da CEMON. Vamos pensar ainda sobre a questão de Brasil. E, mas por enquanto, se você fizer o seu apoio lá com esses vários stretch goals, jogo que tem sisteminha legacy não destrutivo, inovando aí com as suas cartilhas nesses envelopes. Como é que vocês estão chamando os envelopes? Sleeve. Por enquanto, a gente está chamando de sleeve. Muito bom. Então, um preview aí do Trudvang pra você que quer conhecer, saber se você apoia ou não. Corre lá, porque provavelmente quando eu colocar esse vídeo no ar vai faltar muito pouco tempo pra acabar. Mas também a gente tem sempre aquele late pledge amigo. Sempre, sempre. Pra salvar a vida da galera que perdeu essa oportunidade, né? Demorou. Tola. Valeu. Obrigadão. Eu que agradeço, meu. E vamos para as minhas considerações agora sobre o Trudvang. Então, a gente viu aí o Trudvang preview aqui, exclusivo para o Cigo Coelho, jogo que está em financiamento coletivo pela CEMON. E aí a galera sempre pergunta, vem pro Brasil? Não vem pro Brasil? Olha, o que eu acho, tá? Esse jogo, ele é um jogo de campanha. Ele tem, sei lá, acho que 50 campanhas, 50 missões pra você explorar. E você vai evoluindo no jogo. Ele tem um pouco de semelhança, tanto com o Gloomhaven, quanto com o Seven Continent. Pensando por questões de vir para o Brasil ou não, sendo não um concorrente, mas um jogo bem similar ao Gloomhaven no quesito campanha, os jogos da CEMON geralmente vêm financiados, vêm licenciados pela Galápagos, que pegou o Gloomhaven também. Então não faria muito sentido a Galápagos pegar o Gloomhaven e o Trudvang. Pensando nisso, a editora que pega os outros jogos da CEMON, que a Galápagos não pega, é a Conclave. Seria bem interessante pra Conclave pegar o Trudvang e levar para o Brasil, caso a Galápagos não queira. Então temos sim possibilidade desse jogo ir para o Brasil. Acho que não pela Galápagos, mas talvez pela Conclave. É um jogo que é cooperativo e ele tenta mitigar o fator alpha player, acho que através do combate. O combate tem um push-a-luck, que você vai tirando tokens da sua sacola, até você conseguir completar as ações disponíveis para o seu personagem. Só que se você tira tokens de corrupção, eu acho, você acaba estourando lá, não consegue fazer o golpe que você precisa fazer. Então você vai vendo o que seus amiguinhos estão fazendo para tentar ir criando também os golpes do seu personagem para derrotar os inimigos. Isso, obviamente, essas decisões ficam na mão do jogador, mas com muita interação entre os jogadores. É um jogo que você precisa conversar muito com a galera para saber o que fazer, tomar as decisões corretas, para você não ser punido como grupo na hora de tomar essas decisões. Achei interessante a parada de você modificar uma história de uma partida para outra e não precisar jogar com o mesmo grupo. É muito interessante. O 7 Contents tem isso, de você poder jogar sozinho, você poder jogar com outras pessoas, com duas pessoas, três pessoas. E você fecha uma campanha com um grupo de quatro pessoas e está seguindo essa campanha. Se você quiser fazer uma missão paralela com duas pessoas diferentes, você faz. Quando você voltar para o seu grupo original, o universo, o mundo, vai ter sido alterado pelo que os outros fizeram na outra missão. Por isso que ele tem também esse gostinho de MMO, como se o mundo continuasse acontecendo coisas independente do que o seu grupo faz. Esse feeling do jogo me pareceu ser o diferencial dele. Então, vai ser um jogo que eu vou querer ver como é que funciona esse mecanismo da campanha. Eu sou um apoiador já, já peguei a minha versão do Kickstarter. Quando chegar, eu mostro para vocês. Então, Truthwank, direto da Gen Con, aqui no Silco Coelho. Valeu!